Em terceiro lugar, cantor de número 137, Iria Niwa Em terceiro lugar também, cantor de número 136, Hatsuko Nakagawa Parabéns! Obrigado! 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 Em terceiro lugar, cantor de número 140, Shinichi Indishi Obrigado! Assim concluímos a premiação da categoria Super Extra 9, parabéns a todos os cantores! Hakuya Minomo-san! Música Obrigado! Dona som! Música 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 O amor, a honra do meu amor O amor, o amor, o amor A honra do meu amor Em lhe amare o meu amor O amor, o amor E eu, eu... Eu morro... E eu... Obrigado!